Nesta empresa, há máquinas agrícolas vendidas, especialmente tratores, que alguns modelos estão atrasando. De acordo com o diretor-geral, empresário Lineu Moresco, o cronograma será normalizado ano que vem, se tudo der certo. Tem máquinas aí, tratores, que nós vamos precisar mais 30 dias, mais 90 dias, para atender o cliente. Hoje, trator, nós não temos o que a gente tinha programado para esse ano, todos eles estão vendidos. Coletadeiras, ainda a gente tem alguma coisa para ser negociado. Desta marca em especial, teve um volume intenso de vendas através do programa do governo do Estado, Trator Solidário. Nós chegamos a fim de agosto, com 430 pedidos de tratores, onde foram cancelados 68, vai ser entregue, foram entregues até 31 de agosto, 82, e uma parte vai ser entregue até o final do ano e o restante vai ficar para janeiro, fevereiro e março. De acordo com o Rafael Manfroy Mioto, vice-presidente da New Holland para a América Latina, hoje as indústrias buscam peças em diversos continentes. E como a Covid está em todo o mundo e paralisou indústrias, gerou a dificuldade para a empresa encontrar peças. São empresas globais que trabalham com uma fonte de fornecimento também global. A gente compra o que há de melhor de cada um dos lugares. Temos muito conteúdo brasileiro, mas tem uma parte importante que vem de fora. Então a gente acaba realmente ficando o alvo dessas paradas que vão acontecendo. Para a Índia, afeta os produtos que tem componentes da Índia. Para a China, para os Estados Unidos, para a Europa. Agora nós temos, por exemplo, transmissões que vêm da Bélgica. A Bélgica vai parar. Então tudo isso tem um efeito. Rafael é natural da região, tem familiares em Pato Branco. Filho do Ailton e da Nelma, que são aqui do sudoeste do Paraná. A minha família está mais ou menos espalhada aqui na região. Mas em resumo, a família da minha mãe, Manfró, é muito da região de Saldolontra. A família do meu pai e o meu outro aqui dos arredores de Pato Branco. Hoje eles vivem aqui na cidade. Então é um típico, como eu vou falar, fruto do sudoeste do Paraná. E graças a Deus, tendo a oportunidade de liderar esse negócio. Rafael é o primeiro brasileiro a ocupar o cargo de vice-presidente da New Holland para a América Latina. Eu comecei na New Holland 15 anos atrás, na área de suporte técnico, assistência técnica e colheitadeiras no campo. Comecei lá, comecei em Curitiba. Isso depois de ter passado pelo... Eu tive uma carreira militar, eu sou engenheiro militar, formado pelo IME, pelo exército. E depois disso eu fui para a Turquia. Eu trabalhei numa indústria, no setor elétrico, uma multinacional holandesa lá na Turquia. E quando eu voltei, eu entrei direto na New Holland, nessa área de assistência técnica. E desde então, eu rodei a América Latina toda. Tive a oportunidade de trabalhar em todos os mercados aqui da região. Nas áreas de serviços, assistência, vendas, marketing. E depois eu tive, na última função, eu fui responsável pela estratégia toda de desenvolvimento de produtos a futuro do grupo CNH Industrial, que é a holding da qual a New Holland faz parte. Até que eu recebi o convite para assumir a operação da New Holland aqui na América Latina, três anos atrás.